Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera Vamos estar reagindo ao vídeo aqui do MV Games e Dicas Dead Island 2 Série X roda melhor que o Onyx Vamos estar dando uma olhada aqui e ver se ele está satisfeito com a aquisição dele Ele entrou para a nova geração, o Xbox Série X Vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo aqui, o vídeo está em 1.5 Enfim, vamos lá, vocês sabem, eu adianto porque ele já fala devagar e os vídeos dele são meio longos Então para não demorar muito, mas dá para entender direitinho porque ele fala devagar Vocês estão acompanhando o canal? Eu fui testar aí o meu querido Dead Island 2 Alguns comentários aqui no canal de forma irônica, vamos dizer outra coisa E vieram tirar o sarro que o Xbox One X era muitíssimo mais fraco Porque as arvorezinhas não balançavam É foda né Esses caras são uma foda Se eu fizesse embora eu acredito que ele esteja no mesmo patamar gráfico, não de resolução obviamente, mas gráfico de elementos na tela, movimento, enfim O que eu pensei né? Eu vou jogar o jogo no Series X e vai mostrar toda a capacidade do videogame Só que vamos levar em consideração que eu estou jogando a mesma indire, só que no videogame mais potente E por esse raciocínio, o que acontece? Eu pensei o que? Que eu ia estar vendo mais elementos na tela, mais física, que é uma coisa que pesa, a gente sabe que pesa no jogo de corrida O que mais pesa nele é a física empregada e não a quantidade de carros ou simplesmente o gráfico, claro que vai pesar Mas isso demanda mais do console para poder processar, enfim Eu esperava mais física, eu esperava mais efeitos, por exemplo Estão fazendo um videogame de 12 teraflops Não estou nem comparando o Series X, mas volto a falar Ele vai estar no mesmo patamar, porém com No mesmo patamar nesse jogo, tá? Antes que alguém venha aqui e faça Ah, tá bem, você admitiu, não estou admitindo nada Continua com o mesmo pensamento e opinião contra o Series X, tá? Mas ele vai te entregar A mesma indire, a mesma arvorezinha movimentando Que nenhum outro jogo conseguiria fazer isso Com tanta qualidade Red Dead manda um abraço Sem falar no Far Cry 6, também manda outro grande abraço Mas enfim, eu esperava o que? Quando ele está jogando o jogo Ele está vendo reflexo em todos os lugares, tá? Reflexo até na bunda do zumbi No relógio, no pulso do cara, enfim E não é o que acontece O que eu tenho de melhoria do console É uma coisa que eu gosto muito, já falei aqui no canal Que é 60 FPS, óbvio E já vou falar sobre isso Olha o retrace aí, ó E o fato de você ter as arvorezinhas balançando Só que... Olha o gato, olha o gato Você ter 60 FPS, que é algo que eu defendo muito Porque o jogo fica muito mais gostoso de jogar Não adianta, tá? Se eu deixo 100, eu vou defender Se o jogo tiver que ser 60 Faço opção por esse tipo de taxa de atualização Que é muito melhor A galera aí do Xbox vai ficar em colapso com vocês Os caras estão atacando o Edge direto Cuidado, hein? É porque esse é um canal menor Você não pega muita view Se ele fosse maior, rapaz E as arvorezinhas Aí eu comparando o jogo Eu cheguei a seguinte De conclusão, tá? Eu vou mostrar em vídeos Que é o seguinte Pessoal, tirando 60 FPS Que rodaria sim no videogame Até mesmo porque você vê a resolução Que roda a 60 no Series S Obviamente rodaria também no Unix Mas vamos falar que não E simplesmente As arvorezinhas balançando Isso daí foi mais ou menos assim, olha É o que eu sempre falo aqui no canal, cara Desde que eu peguei o PlayStation 5 É um jogo ou outro Que você vê uma diferença E você fala assim Ah, esse jogo não rodaria Se ele fosse só a nova geração Você fala assim Esse jogo não rodaria na antiga geração É porque você não tem a TV Não sei Não é questão de TV não, cara É questão que você bota o jogo lado a lado E não tem Mas você pode botar na TV de 200k Não tem quase diferença nenhuma, velho Caralho É isso que eu falo Que esses caras Eu fico puto Quando não tem salto de geração nenhum Pra essa merda Tu bota a porra de um jogo De Master vs Mega Drive Você vê um salto absurdo O port do Master System Era outro jogo completamente diferente Do Mega Drive E era o mesmo jogo Pega o Street Fighter 2 do Master E vê o Street Fighter 2 do Mega Pra tu ver O tapão de diferença Sonic do Master vs Sonic do Mega Tem uma diferença absurda Aqui não Aqui você vê basicamente o mesmo jogo Com pequenas diferenças Ah, pô A vegetação ela balança No outro não balança Como ele falou Um é 60 até 30 Nossa Esse é o grande É a grande diferença da nova geração Vamos fazer o port do jogo Pra geração antiga Pra oitava geração E não vamos fazer nada Pra rodar 60 E ter mais efeitos na tela Fazer um port cagado A gente só comprou um videogame De nova geração Pra jogar 60 FPS Essa é a diferença Basicamente é isso Aí detalhe A gente pagou Pra jogar 60 FPS Mas Aí o nego Fala Você tem que comprar Uma TV 4K E adianta Todo mundo vai jogar No modo performance Onde você joga Sei lá 1080p 1400 e poucos P 1200 e poucos Você não joga 4K Você vai botar No modo de 60 FPS E vai perder Resolução pra cacete Olha Uma pessoa Realmente Tem uma opinião E não adianta Você discutir com ela Ou a pessoa Vive em outro planeta Entendeu Que ela vê coisas Que mesmo você Observando O jogo ficou bonito E falar Olha Eu tenho agora O Series X Mas é claramente Que rodaria Tranquilamente No Unix Esse jogo Aí cai naquilo que eu falo Muitos jogos Não vão ser mais otimizados Como do poderinho Pra oitava geração Por isso que Calhou de eu pegar Do Series X Com o preço que eu consegui Porque Não vamos mais ter jogos Na sua grande maioria Ou já na sua totalidade Pelo que eu estou vendo Não vai sair mais jogos Pra geração passada De forma que você Olhe e diga assim Olha É a limitação Da minha plataforma Certo Claro Ainda tem suas exceções Como o Lies of Pi Onde eu digo Claramente pra você Independente de rodar 60 quadros No Series X Eu jogaria ele Tranquilamente No meu Oni X Caso eu não tivesse Inquirido No Series X Como eu disse No vídeo A Lies of Pi Roda melhor No PS4 Pro Do que No Series S Eu mostrei Isso aqui No canal O meu É usar de hipocrisia Pra dizer Que Ah não Eu vou jogar No Monstrão No One X Porque é excelente E vou acabar jogando No Series X Eu não faria isso Entendeu Se eu acho Que o console Tem uma qualidade Superior ao outro Que eu tenho É o seguinte Que eu vou falar Eu vou jogar No outro Por isso Agora se você Não tem o console E vai jogar Lies of Pi No Series X Pessoal Fala Categoricamente Roda tranquilo Você não vai ter Nenhuma experiência Ruim Em relação ao que eu joguei Pelo menos na demo No Series X O que eu joguei no One X Tirando Tijoninho no chão Madeirinha e papel Cara Até o FPS do console Mesmo não atingir Os 60 Que eu acho Que atingiria Tão facilmente Ele Te entrega Uma excelente Jogabilidade Series X Vai me mostrar 60 FPS No modo desempenho Porque no modo qualidade Também fica A 30 E eu não entendi Que qualidade aquela Que eu tentei comparar Assim Meu A não ser que esteja Lada a lado Esquece E testando O Dead Island 2 Eu cheguei a essa conclusão Que aquele jogo Não adianta Ninguém defender aquele jogo Dizendo assim Ah não sairia na G8 Tô falando geração passada Não tô nem mais falando Só do One X Sairia na geração inteira Só que no One X Com certeza sairia A 60 FPS É tanto que a resolução Volta a falar A resolução É o One X É a geração passada Precisa alcançar 60 O One X faria Entendeu? Ele faria tranquilamente Com a vulezinha balançando E tal Dando tchau pra você Aquele moleco de postura gasolina Ele faria aquilo ali Tranquilamente gente A pessoa que fala Que não faz Desculpa Porque por enquanto Jogando Dead Island 2 A minha conclusão é Sairia tranquilamente Na oitava geração Não tem uma vírgula ali Que justifique o jogo Ter só 60 FPS E a vulezinha balançando Um CDS e um CDS Eu achei aquilo ali Um cúmulo Esperava Com toda sinceridade Reflexo até Não espere com o espelho Sabe aquele reflexo infinito Quando você coloca um espelho De frente pro outro Eu esperava aquilo Entendeu? E simplesmente eu tenho O mesmo Desta atenção O mesmo jogo Do One X Porém Com 60 FPS E a vulezinha balançando Fora isso Não tem nada Nada Não tem um efeito De água melhorado Não tem um efeito De física Não tem um efeito De faísca Não tem um efeito De fogo Melhor no Series X Que eu não encontrei A mesma coisa No One X Aqui eu falo pra vocês Mais uma vez Não faço plano Pra videogame Não interessa Que eu tenha videogame Se ele tiver a qualidade Algo bom Eu vou elogiar Como eu falo 60 FPS Curto demais Então isso é bom A vulezinha balançando Daria pra fazer Tranquilamente Agora fora isso O jogo rodaria Da mesma maneira Do One X Pra baixo Vamos falar que não Que não tem nada a ver Mas pelo amor de Deus Se um videogame Consegue entregar A mesma qualidade gráfica Tirando a água vizinha E o 60 FPS Tá claro que esse jogo Não foi pensado Na geração passada Aí assim O argumento que eu não tenho Com o E contra ele Não tem Porque não vão se preocupar Com a geração passada Ok Aí eu dou 100% de razão Pra quem argumentar isso Agora dizer Que o videogame Não teria capacidade De rodar É ridículo Ridículo, ridículo O jogo Divertidíssimo Recomendo demais É muito bom Jogar o jogo Eu tô Eu tô querendo pegar ele É um jogo que já tá Há um tempo no mercado Mas por que que eu estou falando dele? Porque eu fiz uma comparação Direta com o meu One X Eu tinha vários vídeos gravados De quando eu peguei O jogo pela conta dos caretos Calera, queira abração Bocão Forneceu o jogo pra mim Estou usando ele aqui no canal Bocão Outro abração pra você De coração mesmo Isso daí ajuda demais Porque eu não tenho como Ficar comprando jogos Pra fazer teste Ele comprou o jogo Inclusive tá bebendo uma jogatina Embora a Malta ele dormiu Eu vou jogar e dormiu Sumiu Tem alguns colegas assim também Então agradeço demais E é isso Os caras dormem na palha Mano Eu ainda arrisco dizer Pinhão e menina De acordo com o que eu vi Olha Pra tempo diferencial De nova geração Fazer um velhinho Eu vou lançar na outra E deixar ele em 30 fps Porque eu não tenho explicação Eu não consigo olhar Pro jogo graficamente E dizer realmente É difícil de rodar Na geração passada Bom, é isso aí Pessoal, muito obrigado Eu agradeço demais Se você não for inscrito Se inscreva no canal É, o vídeo já acabou Foi rápido até Olha Eu Vamos lá É o que eu falo, cara Eu tenho aqui o videogame Né E quando eu jogo Principalmente jogos Que tem ali versão Play 4, Play 5 Dá pra fazer essa comparação E eu posso até jogar Diretamente do Play 4 Que até melhor ainda Fica mais justo, né Já que o Play 5 Ainda dá uma melhorada Um pouquinho da melhorada Na versão do Play 4 É Você Basicamente Você não vê diferença E mesmo se eu tivesse Uma TV Como eu falei De 200k 1000k Nós não ia ver diferença Se eu ia ver mais resolução Mais textura Pô Eu te pergunto Isso é a nova geração? Eu queria ver gráficos Que não desse Pra de jeito nenhum A porra dos videogame antigos Fazer Tipo assim Ah, esses fiapos de cabelo Não tem como ser feita Essa física Não tem como ser colocada Mano Até os músculos do Ryu No PS4 É mais bem feito Do que Eu sei que Meio que cagaram A mesma versão do Série S Mas pra você ver Que como a geração Ela é tão retícula Essa nova geração É tão patética Que mesmo o Série S É tratado como se fosse Uma bosta Pior do que Os videogames De Xbox One E Playstation 4 Então mano Eu Cara Eu concordo com ele Eu concordo Quando você olha Pro jogo ali Literalmente Só o 60fps E as árvores balançando Não são o suficiente Pra dizer Ó, esse jogo aqui É de nova geração Não sei mais o que Isso é só Pra você Isso é só Pra as pessoas Se sentirem Tá jogando Nova geração Mas o videogame Claramente podia Entregar aquilo ali De boa E eu sempre Eu sempre falei Eu sempre falei isso aqui No canal Eu sempre falei isso aqui Mas Mas Né Eu tô errado Eu não entendo De jogo Eu não entendo De hardware Né Mas quem entende São os caras Que tão comentando Que tão aí nos comentários Mas não tão desenvolvendo O hardware Não tão desenvolvendo Jogos Né Pra várias plataformas Mas Enfim Né Comenta aí embaixo No vídeo aí Cara Se vocês O que vocês acham Do vídeo dele Ele tá em colapso Ele agora tem o Xbox Series X Vocês não podem falar nada Antigamente Ele só tinha o Onyx Agora ele tá lá Com os dois videogames Ele pode fazer os testes E o cara tá decepcionado É igual eu aqui Eu faço teste No Play 4 No Play 5 O tempo todo Quando eu pego O jogo Com as duas versões E sinto que A versão do A única coisa diferente Do Play 4 No Play 5 É a maior resolução 60 FPS E Ray Trace Quando tem Ray Trace Né Enfim Então Comenta aí embaixo No vídeo aí O que você achou Do vídeo dele Lembrando que o link Eu vou deixar na descrição Deixa o like Compartilha E se puder Membro do canal Pra tá dando aquela Força extra aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis